Uma pessoa foi para o rio, ela foi para o rio, quando ela chegou no rio, ela se deparou com muita gente no rio, o rio era ok, era lindo, era bonito, era organizado, tinha uma água que era belíssima, coisa sensacional, mas tinha muita gente no rio. E ela, poxa, ela queria relaxar, ela não queria muita gente no rio ali, bebendo água, tirando água, tomando banho, ela queria um rio que fosse só dela, ela queria um rio que fosse seu, ela disse, não, vou procurar esse rio, eu vou encontrar. Passou muito tempo procurando esse rio, se embriando dentro das matas, fazendo loucuras e loucuras e atrás de loucuras para conseguir achar esse rio. Nesse processo, ela se feriu muito, quase que ela perdeu uma perna para achar esse rio, e ela achou esse rio, só que ela achou esse rio, não tinha ninguém, só que também a água era turva, era todo bagunçado, desorganizado, não dava para tomar banho, não dava para beber água, e ela viu que, poxa, esse aqui não dá, estava escondido, estava tudo estranho, tudo, não tinha condições, não tinha condições. Ela teve que abandonar e voltar para aquele rio que tinha muita gente de novo, e nesse processo, ela se gastou muita energia para voltar para aquele rio ali, teve que, caraca, teve que, e dessa vez quase que ela perde um braço. Não perdeu não, mas se feriu, se feriu, se embriando no meio dos matos e tal, e chegou no rio que tinha muita gente de novo, e ali, ela teve que fazer ali, certo? Ela teve que, o que ela ia fazer, ela teve que fazer, naquele rio ali, era a melhor escolha. E, a moral da história, gente, eu deixo com vocês, vocês querem um rio que tem muita gente, mas é bom, dá para dar certo ali, dá para crescer ali, ou vocês querem um rio que só tem você, mas não presta? Tá ali, não dá para, não dá para fazer nada ali, não dá para, poxa, não dá para investir ali, não dá para ficar ali, e aí? É com vocês que eu deixo essa lição ali, certo? E, é isso aí, se tem gente lá fazendo, é porque tem gente lá ganhando.